Música Me que é, me que é, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Jonas Malheiro Savindi, 20 anos depois, por José Eduardo dos Santos, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora aí no canal, no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, a segunda escreve aqui o site, Lilo Pasta News, é isto mesmo, 2 do 2 de 2002, a 2 do 2 de 2022, Jonas Malheiro Savindi, 20 anos depois, por José Eduardo dos Santos, né família, e antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, patriota angolano, por favor, vá adquirir o seu registro eleitoral, que é muito importante aqui, família, e a faça como o Jota Privado, que já acabou de adquirir o dele, né família, e a, 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 e a família, a, por que, por que a Jota Privado, temos que adquirir, por quê? Porque só assim teremos alternância no país, e a alternância no país é inevitável, a alternância no país é urgente, tá a entender? E também só assim conseguirás votar em Ado Alberto Costa Júnior para presidente, Abelos Vucu Vucu para vice-presidente e Flamengo Vieira Lopes para presidente da Assembleia Nacional, Ok família? E a, mas o Jota Privado temos que votar, por que nesses Madiés? Né, porque eles são os nomes que nós confiamos, é o nome, que são os nomes que nós conhecemos, é o presidente, vice-presidente e o presidente da Assembleia que nós queremos para governar esse país, então por favor, vá adquirir o seu registro eleitoral. Ah, família, vocês queiram ir em contato com o Jota Privado, é só ir na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso, vocês queiram anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só ir também na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso. Então, sem mais blublas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E aí, família, a segunda esquema aqui é o site, né? E a, ali no Pasta News, é isto mesmo, 2 do 2 de 2002 a 2 do 2 de 2022, Jonas Malheiro Savimbi, 20 anos depois, por José Eduardo dos Santos, né? E a, lembra-me como se fosse hoje, a quando do anúncio da morte do doutor Jonas Malheiro Savimbi pela imprensa nacional e internacional, a euforia que tomou conta de quase todos os angolanos por várias razões, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, era a sensação de paz com o calar das armas, né? Ou seja, a morte de Savimbi, né? Anunciava uma nova era na vida dos angolanos e do país, uma era de reconstrução e construção do país, uma era de pleno investimento e desenvolvimento, sem medo de minas ou de emboscada de adversário. Uma era de reconciliação nacional, unidade nacional e integração plena de todas as forças vivas do país no plano de desenvolvimento. Uma era que, chegado o ano de 2022, 20 anos depois, não devíamos assistir mais pessoas a morrerem de fome e a enfrentarem dificuldades extremas, mais que no período da guerra. Uma era que devia traduzir-se na confiança e convivência a assar entre os políticos, principalmente entre o MPLA e a UNITA. Isto é passado, 20 anos depois, é incompreensível e triste de roer o coração. Assistir que a mais alta majestade do país, de nome João Lourenço, presidente que deveria ser de todos, não dialoga com o presidente do maior partido da oposição, de nome Adalberto Costa Júnior, e como se não bastasse, usa as instituições do Estado para combater até ao zaustão o seu adversário político. Isto representa retrocesso aos caminhos da paz e da reconciliação já conquistado. E nota-se claramente que não aprendemos com o passado e corremos o risco se tudo continuar como está, em repetir a história, infelizmente. E o doutor Jonas Savimbi é, de facto, um ser controverso. Ou seja, se por um lado lhe deve ser imputado a responsabilidade sobre vários crimes cruéis, como mortes, a desintegração das famílias e destruição em parte do país, que ainda hoje tem grande impacto na vida de todos os cidadãos, ao ponto de contribuir significativamente no atraso do desenvolvimento deste país. Por outro lado, é um ser cuja dimensão política social e histórica na luta pela independência, na luta pela implementação do multipartidarismo através do Estado de Direito e Democrático e de uma economia de mercado, na luta por uma unidade nacional concreta, na luta pelo diálogo entre os angolanos, na luta pela paz e reconciliação nacional efetiva e o seu amor incondicional por Angola e inquestionável e digno de aplausos. Ou seja, Angola vive em simultâneo os defeitos das ações de Jonas Malero Savimbi, isto é, defeitos negativos e positivos. Mesmo morto, Savimbi estará sempre aqui por conta dos seus atos. E esperamos que, num futuro breve, os seus maiores feitos sejam conhecidos a um nível que venhamos a ter ruas e instituições de ensino e não só com o seu nome, assim como o nome de Agostinho Neto anda estampado em várias ruas e instituições de ensino. Neste processo, entre a morte de Jonas Malero Savimbi e a paz, há uma figura que não deve ser esquecida nunca. Falo de José Eduardo Santos, o então presidente da República, que com sua visão estratégica, após ter tomado conhecimento da morte e do combate, em combate do líder fundador da UNITA, orientou as tropas para que não dessem mais nenhum passo e nenhum tiro, optando pelo diálogo entre as partes, num gesto considerado por muitos humanista e transversal na visão dos homens, tendo em conta o contexto, ou seja, num período de conflito intenso em que há vencidos e vencedores, onde uma das partes perde seu líder por mais capacidade técnica e militar que tenha. O estado de espírito, emocional e autoconfiança das tropas não é a mesma para enfrentar o lado oposto, que está mais otimista, após ter dado um golpe capital ao adversário. Então, com apenas uma palavra de encorajamento e avanço do comandante em chefe era suficiente para que as tropas das fábulas dizimassem por completo as tropas das falas. Mas o então presidente tomou uma decisão mais acertada que lhe deu o título de inquestionável de arquiteto da paz. Contudo, 20 anos depois, sem Jonas Savimbi, ou melhor, 20 anos de paz militar, que também traduz-se numa paz social que precisa ainda ser efetivada, é aconselhável continuarmos a regar esta árvore da paz com respeito às diferenças, diálogo permanente e aprender com o passado sobre pena de colocarmos em causa o que até agora foi conquistado e com muito sacrifício. No entanto, é nesta senda que apelamos um encontro entre o presidente da República, por sinal, e também do MPLA, João Lourenço, e o presidente da UNITA, Adalberto Costa Jr., em vista a transmitir um clima de paz aos eleitores neste período é leitura ao fonte, ah, 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 como que fala? Lilo Pasta News por Osvaldo, tingomba, assessólogo, independente, comunicador, analista político, salute, né, família? E aí, basicamente isso, epa, não mudou nada, Angola continua a mesma porcaria, né, as pessoas morrem mais hoje do que morreram na guerra, e é lamentável, tá entendendo? É basicamente isso, ok? O vídeo de hoje foi esse, se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta porque está mais notícia, você não sabia até saber a verdade de nós, então é notícia, a nossa campanha para aprender a família de estudantes, para aprender a família da tua família, de novo continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, queria as vossas opiniões que é muito importante, é teu mundo, até o próximo vídeo, MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.